Essa pergunta aqui com certeza é a pergunta de muitas as pessoas, tá? A Maria Elizabeth, ela me diz o seguinte, Isa, eu tenho muita dificuldade de trocar de segunda pra terceira, tá? Mas que dificuldade é essa, né? Muitas pessoas vão pensar agora que você, nossa, mas segunda pra terceira é só você ir pra frente e tal. O que acontece da segunda pra terceira e da terceira pra segunda? A segunda marcha, ela tá numa posição diferente da terceira, ela fica um pouquinho mais pro canto esquerdo. Então, na maioria das vezes, quando você aprende a dirigir, faz o processo de habilitação, você não aprende a trocar de marcha, você não aprende a manusear a alavanca de campo, você só aprende a posição dela e você vai empurrando, vai passando de qualquer jeito e vai dando certo e aquilo ali vai ficando por aquilo mesmo. Dificilmente são os instrutores que param e orientam e explicam como que é o funcionamento da alavanca de câmbio, a alavanca de marcha, tá? Então, a segunda marcha, ela fica um pouquinho mais à esquerda da terceira. Você pode olhar num desenho que você vai perceber isso. Então, quando você vai trocar de marcha, a maioria das pessoas segura na alavanca. E aí, quando ela segura na alavanca, que ela vai posicionar lá pra frente, ela dá uma mexidinha. Nessa mexidinha, a marcha entra no lugar errado. Ela pode entrar na primeira, que é o que mais acontece, ou até mesmo entrar na terceira marcha. Então, a dificuldade é encaixar uma marcha na outra. Você precisa parar, treinar a posição das marchas com o carro desligado pra você sentir o encaixe da segunda pra terceira. Do mesmo jeito, é da terceira pra segunda. Você precisa parar e sentir o encaixe. Como que funciona esse encaixe? Fecha seus olhos, olha pra frente e tenta posicionar. Terceira pra segunda. Segunda pra terceira. Quando você for passar da segunda pra terceira, você abre a palma da mão e apenas impulsiona a alavanca pra frente. Só empurra ela pra frente. Não segura na alavanca da marcha. Porque, certamente, ela vai entrar num encaixe errado. A mesma coisa é com a terceira pra segunda. Olha pra frente, joga no meio, empurra pra sua perna e puxa pra trás. Façam esse exercício com o carro desligado. Se permitam fazer esse exercício pra que vocês possam treinar a sua memória programada. Aquela que faz você fazer certos movimentos sem precisar olhar como é a troca de marcha e como é o controle dos pedais. É uma dificuldade natural, normal, todo mundo tem. Porque lá no início da aprendizagem, isso não foi consertado. Então, agora é a hora de você parar, treinar e consertar essa dificuldade. Que, com certeza, seu dirigir vai ficar muito melhor. Beijo da Isa.